Quando é que a lei de Deus estava no coração do homem? Quando ela ainda não era escrita, não era escrita. A lei estava trancada no coração do homem. Você sabe muito bem que até Noé, até Noé, Deus se manifestava de forma verbal. Até Noé e até Adão, de forma verbal. Aí você sabe que depois que veio o grande legislador, Moisés, Deus escreveu a lei. A gente vai entender que a todo momento a graça já se manifestava. Deus já deixava, sabe? Deus já deixava uma brecha. Deus já deixava uma indicação daquilo que nós chamaríamos hoje da graça de Deus. Você vai ver, nosso irmão trouxe aqui, falando de Noé. Você vai ver que lá no capítulo de número 6, do Gênesis, toda a geração de Noé estava corrompida, condenada pelo próprio Deus. E a Bíblia vai nos dizer que o próprio Deus vai se arrepender de ter feito um homem. E, olha só gente, você vai entender que Ezequiel profetizou dizendo, o próprio profeta, Ezequiel profetizou dizendo, que Deus falou de céu e viu justo lá algum. Você já pode dar uma aleluia? Você já pode dar uma glória? Quando você entendeu o meu raciocínio, o apóstolo Paulo vai dizer assim, todos pecaram. A Bíblia não cai em contradição, meu irmão. O apóstolo Paulo vai dizer lá nos Romanos, que todos pecaram, que é distinto índios, por uma glória. Noé pecou, Moisés pecou, Elias pecou. Todos pecaram, é Bíblia. Mas aí no capítulo 6 de Shemes, no versículo 8, diz assim, na produção, diga James, que Deus concebeu a graça a Noé. Você pode levantar a mão para o céu e dar uma glória atrás, ouviu? Diga assim, mesmo que tudo parece perdido, Deus se manifesta com o seu favor. Vem para a mão para o céu. Vem para a glória. Vem para a glória. Veja como tudo parecia perdido, eu acho assim, tipo como botar a mão no queixo, ela é Deus. Ele vai, hum, eu tenho que escolher alguém. Eita Deus, cara. Deus não é doido, não é maluco, e Deus também sabe. Ele prevê. Ele é licente, ele é presente, ele é importante, ele sabe todas as coisas. Porque se Deus acabasse com todos, como é que ficaria? A continuidade da história. Levar-se, quem quer entender? Se Deus, irmão, se Deus terminar todos, como é que Ele vai dar continuidade na história? Se Deus acabar com todos na comunidade, como é que Ele vai dar continuidade na história para salvar alguém na comunidade? Levar-se, irmão, você tem a sua família. Alguém tem que se levantar. 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 Deus, então, pega a Noé, visando a família, visando os animais, entendeu o mistério? Visando repovoar a terra, Deus vai se manifestar com graça. A Noé, é tipo o que Deus faz assim, ninguém, eu, ninguém, não vou poupar ninguém. Mas, peraí, Noé, para você vai diferente. Eu vou abrir uma condição. A graça, levanta a mão para o céu e agora. Deus, levanta a Noé, só o nome de Noé, vai repovoar a terra, aí você já sabe a continuidade. Você pode levantar a sua mão para o céu, levanta a mão, levanta a continuidade alta na tua vida, irmão. A graça é muito mais do que você imagina. A graça de Deus é muito mais do que nós estudamos teologicamente. Eu vejo aqui, meu pastor Jeter. A graça teologicamente falando e a graça na prática. A graça de Deus é muito mais do que nós estudamos teologicamente. Um grande profissional não aprende teoria, mas na prática a teoria não presta para nada, irmão. Você pode estudar na Paietec, aonde você quiser. Você pode se formar na Paietec, você pode estudar um período para fazer aquilo que nós chamamos. Quem pode me ajudar a fazer o que? Fazer o que? Vamos estagiar. Por quê? A teoria é muito importante, mas a prática é muito mais importante. Levanta a mão, professor. Levanta a mão, professor. Deus está ensinando vocês aqui. Deus está falando a minha coisa aqui. Deus está falando. Meu filho, a lei está aqui. A graça está na lei. A graça pratica, 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 pratica o que eu te dei. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Quem pode adorar? Você está sentindo a graça aqui? Eu sinto ela aqui. Eu sinto ela aqui. Na lei de Deus, eu enxame a graça. Na lei de Deus, eu enxame a graça. Na lei de Deus, eu enxame a graça. Vou repetir para você entender. Nas leis de Deus, eu vejo a graça. Você sabe o que a lei prega? Olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. Matou o mar também. Não é assim? Ninguém conseguiu viver a lei. Levanta a mão, professor. Aleluia. Ninguém viveu a lei. Ninguém viveu a lei. Eles observavam. Mas cumpriam a lei? Foi tão verdade. Foi tão verdade que o profeta vai profetizar. Não traz mais sacrifício. Chega de sangue derramado no centro. Deus salvou. Eu não quero mais saber de ritual. Aí Deus está falando. Eita, maravilha. Chega, tabimão. Chega. Não, minha. Aí Deus coloca a mão no queixo. Isaías, capítulo número 6. Eu falo assim. E agora? A quem envia a lei? Quem é que há de ir por nós? Alguém é na eternidade. Bate no pé. Este é aqui. Enfim da graça. Ele veio para trazer a graça. Ele veio para praticar a graça. Ele veio para nos ensinar o que é graça. Viveu, andou entre nós. Curou como o Vanovado aqui, pastor. Curou, mas lhe prestou a graça. E quem estava na lei, eu tenho uma mensagem para religioso hoje. Eu tenho uma palavra de Deus para quem é religioso. Jesus. Não me estandarese. Eu tenho uma palavra religioso, coisa difícil para religioso. Sabe? Tem muita gente apresa a teorias que na prática não servem para nada. Meu Deus! Aleluia! Ele veio quando você vai ler João 1. Você vai entender um pouquinho disso. Lá no versículo 12, João vai dizer, o princípio era o velho, velho, velho da Deus, estava com Deus, andava com Deus. Veio para os céus e os céus não receberam. Você pode entender isso? Aleluia! O quadro de Deus, o grande Emmanuel, se manifestando e o seu povo que era religioso, ó, aqui, ó. É igual aquela linha adulta que você conhece, ó. Se você não levantar a mão, eu vou achar que é você, ó. Aí você pensa, é cheio de milho, não, é cheio de paradigma, paradoga, cheio de esquiritismo. é mesmo, aleluia! Ao versículo 12 vai dizer, mas a todos quantos receberam, aleluia, levanta a mão do céu e da velha, a todos quantos receberam, ele nos deu a herança para ser chamado de filho. Você não pode dar glória para Jesus aí? Você não pode dar glória para Jesus aí? Você não tem a graça para ele? Ele chama a graça, manifesta a saudade. Se pararmos por aqui, alguém vai achar achar que é assim? Já que é assim? Eu posso fazer o que eu quiser, não é graça? Já que é assim, eu posso arrebentar. Agora eu venho a ver alguém falando assim, irmão, eu posso ali arrebentar, depois eu venho eu peço perdão, mas eu não, não, Está escrito, pecado premeditado, não existe mais perdão, eu vou dar pra você. eu vou dar glória para Deus aí? Eu vou dar glória para Deus aí? Quem pode dar glória para Deus aí? A graça, a graça não nos dá o direito de fazermos ou fizermos o que quisermos. a graça não me dá o direito de eu fazer aquilo que eu quero. meu Deus, eu quero ver da glória agora. É, glória. Tem o valeu, ele? Glória, aleluia! Já vou me ouvir aqui o que é graça, a graça é o favor, a graça é alguém receber a salvação, mesmo sem ter o direito. mesmo sem ter. Isso é graça. A graça é isso, mas não me dá o direito achar que eu estou naquela graça, eu vou arrebentar. Dá uma aleluia aí? A graça não me dá o direito, eu vou arrebentar porque eu estou na graça. A graça só nos dá o direito de enxergarmos e atingirmos. Aleluia! A santas misericórdia de Deus é graça. Glória a Deus! Glória a Deus! A graça só nos dá acesso ao amor de Deus. Levanta a mão no céu! Quem foi alcançado pelo amor de Deus? Levanta a mão no céu! Quem foi alcançado pelo amor de Deus? Levanta a mão no céu! E aí, na glória, eu estava no vagote, eu, por exemplo, chegando a fila, o sacão do frio, e cash box, enquanto eu cantava, o brilho, papu, papu, papu! Mas a graça não me dá o final. O céu negou, me diante que eu ia o saco, eu vou matar ele, não, não! Além de ele, não, não! Além de ele... Amor! A brilho, não! Amor! Quem oferece o valاح? Quem tem o que alcançar? Quem tem o que alcançar? Quem tem o que alcançar? Amém. Alguém estava no espacinho do marifão que Deus não tira. A graça de Deus resume João, Evangelho do Amor, 16 e 23. Deus amou o mundo de tal, de tal maneira que Deus se ouviu o único para aquele que nele crer, não pereça machucar. Olha, deixa eu falar um negócio para você. Não para de adorar por cada outro, não. Não para de ir para a igreja porque ele não se perseguiu, não. Não para de ir para a igreja porque ele foi ungido, não foi levantado, não foi consagrado. Não para não, sabe por quê? Porque você já foi eleito e com um voto só, de uma só vez. Lá no Calvário, lá no Calvário, ele depositou todas as fichas. Ninguém ia acreditar em você e fazer por lá. Eu acredito. Ninguém vai pagar de ela. Eu adoro. Seu nome de Deus, adoro ele. Adoro, adoro. Isso é graça. Mesmo sem merecer, ele te amou primeiro. A graça manifestada lá na cruz do Calvário. Pela lei, eu já estava morto. Pela lei, pastora, não era nem um par, não existia nem mais ossos. Pela lei, pastor, já é pela madrugada da vida? A gente sabe dividir o que é que é a diversão. A gente divide isso, né, pastor? Antes que o meu momento ouro, eu ouvi, mas a minha graça, a graça desse mal também comprou isso. Aleluia! A graça te mostra e te traz o temor. É verdade. Outra coisa que eu aprendi hoje, é que a graça, a graça, ela nos dá acesso ao imensurado amor de Deus. Você sabia que se não fosse pela graça, você não estaria aqui hoje? Adoro a Deus por esse banquinho lá no nosso. Se alguém passou por você e não te deu a paz no Senhor, não se preocupe não, Jesus já deu por você. Se alguém não te deu nem um amém hoje aqui, ninguém nem te abraçou, não te preocupa não. Ele já te abraçou lá na cruz. Não te preocupa se alguém está te olhando e quer a frente, dizendo que você está queimando a cora. Não! Jesus já se manifestou o teu e é o meu. Quando eu vejo a graça, na vida, sabe, eu, eu aprendo muito. Lembra que eu falei que os religiosos precisam aprender isso aqui, porque não é graça? Jesus vai passar o Jericó, mas ele vai com o endereço certo. Lembra que o Jesus tem o endereço certo. Mais uma vez, Jesus tem o endereço certo. Ele conhece a tua casa, o nome da casa, sabe os cômodos da tua casa. Conhece a teta identidade que a pobre creche, subida a 100, a roda na cara. Fica preocupado, dá pra cá, dá um toquinho, revelação desse agora. Desce agora, abaixo da outra vinda, dá pra cá. Tira que eu fui para lá, final do ano vai ter sofrer. Não! 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 Obrigado, obrigado. Adora ele! Adora ele que eu partilho, eu vou ser a merda. Seu chaprano é comigo assim, a minha graça abre portas. Aleluia! A minha graça abre portas. Deus já falou que abre portas não é o teu diploma, que abre portas na sua corpona, que abre portas na sua sabedoria, que abre portas em outro dinheiro, que não importa nem nada, que não importa nem nada, que não importa nem a graça. É a minha, meu pata-mora, sabe? Quem vai receber? Quem vai receber? Quem vai receber? Quem vai receber? Eu vou dar uma vida, eu vou dar uma força. Eu vou ter também aqui, recebendo a família em sul. Tá aqui a surpresa, hein? Seu pai, ele me descobriu, minha graça é de habeas pobres. Sabe o que dá para o início aqui, professor Jardim? O que dá para o início aqui é... Quando você chega lá, alguém está aqui. Se você não recebe, ele recebe por você. Quando você chega lá... Não precisa nem bater. Quando você chega lá... Teu nome já vaiитан a chuva. Quando você chega lá... Já vai dar tudo pra teu morador. É graça lá, né? Quando você chegar lá... Não vai ter nem recebido. Quando você chega lá... Eu vou dizer... Enfim O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Sou eu, 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 sou eu. Vem para a paz, vem para a paz E saia a cheia da graça Cheia a cheia da graça Um dia de dia se coloca em pé, adorando aí Amaralho Nenhum judeu Nenhum judeu Estão me metados aqui Nenhum judeu Olha só Quando um judeu Religioso Religiosos Passavam pela alfândega Sabe? Olha aqui, olha aqui Traidor Cospiro de traidor Como que ele diz assim? Você não tem direito de Deus Você não ameaça de Deus Sabe? Vai ver que não é assim quando você passa Alguém te chora e fala Chora meio torto Como dizia lá no mundo, né? Tá me olhando torto por quê? Nem a quem já falou assim Tá me olhando torto por quê? Tem gente que é religioso, sabe? Ainda pula a roda, profetiza Mas tá na lei Mas tá na lei Porque quer uma senha, irmão Tá na lei Pegou a bola de terra Tá na lei Todos os segundos me amando alguém Pra adorar Tira a mão Tá na lei Vai pagar comigo Vai pagar agora Tá na lei Tá na lei Ela chega Ela chega Ela chega Ela chega Ela chega Porque alguém é sem pena De que cheira a graça Nossa Ela não é a minha filha Ela não Elawa Ela no vento Ela é a minha valga Ela está mentira Ela não é a Professora Quarinha Não Não Se for você Eu nãoassing A diferença Se for você Ela você não Guarda Ela chega Amém, Jesus, hoje eu vou, eu vou entrar num lugar diferente, ao lado do canal, eu tô prendendo aqui pra gente que a gente seja cheio da graça, a gente diz assim, hoje eu não vou no palácio, hoje eu não vou no templo, hoje eu não vou na casa de Levi, hoje eu não vou na casa de Maria, de Lava, de meus amores, não, hoje eu quero na casa de quem vai ser elogiado, hoje eu vou passar na casa, é, hoje eu vou lá onde ninguém dá nada, onde ninguém acredita, onde ninguém aceita, onde ninguém quer ir, não te preocupa, você faz aniversário, os melhores, os melhores, nem te dão o primeiro, nem te dão o primeiro aniversário, mas ele tem interesse, certo? Amém! Amém, Jesus, nós, agora eu vou, eu vou ouvir, eu vou ouvir, eu vou ouvir, eu vou ouvir, Jesus não aparece A multidão Isso daqui é o tabu da graça Eu quero ser cheio dessa graça Isso daqui é o assupir na árvore Você conhece como Figueira Braba Aí quando ele sobe Jesus não precisava você Aparece você rapaz Não precisava você falar nada rapaz Não precisava de mim Rapaz, eu sou Deus Hoje vim também Fazer uma visita na tua casa Não se apoiar Não se apoiar Não se apoiar Não se apoiar O que me anotizando pode vir A casa Não se apoiar 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 E é isso agora! E é isso!